Música Dona Denise rides again! Mão de obra, quando ela chega aqui, ela fica, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Ô Norma, vocês é que não tem paciência, acho que cozinha é chegar aí. Mágica, um passe de mágica, hoje você vai se divertir, porque filha e mãe estão na cozinha. Mamãe, é uma bola, é o seguinte, ela disse que aprendeu uma massa de bola, que é uma delícia. Ela já fez a massa, porque descansa... 40 minutos. Já descansou 40 minutos? Já, já, já. Olha aqui, como ela tofa. Tofa, que nem um carro. Mostra aí, mostra aí. Tu vai explicar como é que tu fizeste esta massa, queridíssima. Essa massa, deixa eu ler bem aqui a receita. Tá. Essa massa é o seguinte. Vamos lá. Você amorna 200 ml de água, só amorna, e dissolve essa água com 30 gramas de fermento biológico e duas colheres de açúcar. Deixa... Calma, dá, vem o trigo. Primeiro é isso. Deixa, que é pra criar aquela esponja. Isso. Entendeu? Cobre com uma toalha e deixa criar esponja. Depois da esponja pronta, já atufadinho, aí você põe noutra vasilha, noutra tigela, você coloca 700... Vai colocando 750 gramas de trigo, quatro ovos inteiros, uma xícara de azeite, meia xícara de óleo... E vai misturando com... Aí vai jogando a esponja, né? Que já tá pronta. Vai jogando e vai jogando o trigo e vai misturando, misturando, misturando. Depois chega ao ponto que você tem que trabalhar com a mão e amassar muito bem amassado. Tu já se mexe? Já. Quando soltar a massa soltada a mão, não grudar mais nas mãos, tá boa. Aí você cobre, põe numa tigela, cobre e deixa descansar 40 minutos. E agora? Nesse ponto. Nesse ponto. Agora eu vou fazer o recheio, tá? Que o recheio são quatro latas de sardinha. Tá aqui, ó. Eu não uso óleo que vem na sardinha. Não, mas nem é pra usar mesmo, não. Não. Quatro latas. Uma cebola picada, dois dentes de alho picados e azeite... Azeite é a quantidade necessária que você sentir. A azeitona que depois vai, que não vai aí. E depois nós vamos... Misturar. Misturar. Trabalhar. Forrar a bandeja com a massa. Colocar o recheio. Tá, isso nós vamos ver. Pois é. Larga isso. Então eu vou logo fazer... Me dê mais um pouco aqui de azeite. Peraí, deixa eu... Vai ligar aqui já? Vou, liga, liga, liga. Azeite. Olha, quem quiser colocar molho vermelho, coloca. Mão no vermelho? Molho vermelho, coloca. Eu já vou colocar... Molho vermelho. E fica gostosa, né? Ketchup. Uma delícia. Escândalo. Essa massa é um escândalo. Aí tem que fritar bem a cebola. Não, bem não, não, não. Vamos só vitrificá-la. E põe o alho. Vitrificá-la, ela já aprendeu todas as palavras do escolhimento desses chefes de cozinha. O alho já tá cheirando maravilhosamente bem. Me dá sardinha, deixa eu botar aqui, porque também isso não pode... Assim inteira? Depois a gente não pode... Aí ela já vai misturar aqui. Ela já vai... Sardinha pode fazer com outras coisas? Pode. Eu, inclusive, lá em casa, eu fiz com... Sabe com quem eu fiz, Norma? Não, eu fiz com aquela mortadela de frango, que a gente compra assim... Eu sei, ficou boa? Maravilhosa. Eu refoguei bem aquela mortadela, cortei miudinha, refoguei. Ficou maravilhosa. Mas de sardinha vai ficar maravilhosa também, né? Eu não sei porque... Eu adoro sardinha, mas a sardinha... Engraçado. O meu estômago não... Não, não aguenta? Não aguenta muito, não. Eu adoro também. Queijo ralado, né? Não, agora não. O que é isso? É queijo ralado, mas eu não vou botar agora. E azeitona? Bote aqui. Azeitoninhas cortadas. Verdes. E aqui é o quê? Aqui tá bom. Aqui já foi? Já foi, agora eu queria que esfriasse um pouco. Tá, vai esfriar. Deixa aqui essa função comigo. E agora eu vou... Fazer o quê? Eu vou forrar essa massa. Agora nós vamos dar um rolé básico e voltamos. Não mexe, não. Já vou. Parou. Olha, eu tô pegando aqui... Isso é igualzinho pele de velha. Ô, Noma. Sabe aquela velha? É? Deixa eu ver se é a tua... Você vai pegando aquela coisa assim. Porque é meio fofo, sabe? Fofolete, um negócio meio mole. É igualzinho pele de velha. Ai, meu Deus. Eu sou minha filha. Mas não é, menina. Eu quero metade da massa só agora, olha. Aqui já untou, né? Já. Enfarinou, untou. Eu vou trocar, porque eu trouxe um queijo. Um show. Metade da massa. Agora a gente vai espalhando com a mão mesmo, hein, garota? Olha que massa enorme, olha. Linda, né? Uhum. Agora aqui você vai espalhando. Ah, peraí. Isso é o quê? Olha, né? Ai, puxa a minha mão. Vai. Deixa eu segurar aqui. A volta é normal. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Ela abre essas bolhas. Ai, essa manga não tá dando. Não tá dando certo, né, Dnilce? E agora? Agora. Quer que eu faça aí pra ti isso? Não, não, não. Tu vai melando toda a tua manga. E daí, menina? Depois lava. Não? Não, pode deixar. Está aqui sendo devidamente puxada. Ok, baby. Mais um pouquinho. Ela volta? Volta. Mas não tem problema, né? A gente vai puxando. E você só corta depois? De assada. Ah. Então, é uma massa embaixo, o recheio e uma em cima? Uma em cima. Tá. Gente, o recheio é colocado frio, hein? Não pode colocar o recheio quente em cima de massa. Por que cozinha? Porque cozinha a massa aqui, ela fica... Como é que a gente chama? Tem um nomezinho próprio que agora... Solada. Solada. Então, não pode. Então, nós estamos esperando esfriar a massa. É. A mamãe conseguiu esticar aqui a duraspenas. Que duraspenas? Nada, menina. Isso é rápido. Olha aí. Deixa eu ver. Mostra aí pra... Peraí, deixa eu ajeitar. Pra turma. Bacana, né? Uma bola, delicioso, fim de semana. É mesmo. Lanche de criança, é uma facilidade, né? Deixa eu ver. Pronto. Beleza? Vou dar um rolé e volto já com o recheio frio. Fala, dona Denise! Olha, agora o recheio já tá frio. Agora nós vamos cobrir ela toda. Tá? Hum! Aí, aqui está a delícia. Da bola de sardinha. Hum! Hum! Tá gemendo porque... Eu adoro bola. Ah, essa realmente não, mas você vai ver. Bom, eu vou fazer isso aqui, depois eu... Ajeito. Eu ajeito. Uma delícia! Fácil, simples, rápida. Vai pro site. Não tem ciência. Não tem segredo. O segredo é o que que é isso aqui? Isso aí é pra eu passar por cima. Mas o que é? É um ovo misturado com um pouquinho de... Manteiga? Manteiga, manteiga, o que quiser. Um ovo inteiro? Só a gema, dona. Só a gema. E agora? Não, mas eu vou jogar esse queijo agora aqui por cima. Ah, ok. Isso aí já... É opcional. Quem quiser faz, quem não quiser, não faz. Agora, minha filha, isso aqui tem que ser assim aos poucos, olha. Não pode ser de uma vez. Ah, tá, pra fechar a bola. Pra fechar a bola, entendeu? Entendi. Então, gente, tá vendo? Vai esticando. Quanto tempo de forno pra assar o forno já quente? Leva uns 30, 40 minutos, minha filha. É. Mais ou menos. Então, você tem que prestar atenção aí no seu forno. E 30, 40 minutos de delícia pra você. Aí depois você vai curtir. Deixa eu fazer isso. Yes. Olha que delícia. Ai, que delícia. E depois a gente vai unindo, sabe? Unindo? É a massa, uma na outra, sim. Ah, tá. Depois bisunta com aquele negócio ali, que é a gema. É, a gema misturada com... Isso, vai juntando. É, mas eu não sou craque nisso, não? Não. Por você. Aí. Olha, faça que é uma delícia. É uma gostosura, com toda certeza. A gente vai ter que esperar aqui uns 30, 40 minutos pra ela ficar pronta. Puxa aqui. Mas ela ficará pronta. E a gente vai poder experimentar essa delícia. Né? Ela cresce. Ela cresce. Cresce e aparece. Olha que show. Agora é só fazer isso? É só bisuntar. Bisuntar ela todinha. Isso. Isso aqui é... É... É manteiga ou margarina com uma gema. Gema passada na peneira, que é pra não ficar aquele... Aquele foal. Olha aqui. Deixa eu abrir tudo assim. Calma. Passa em tudo. O forno já tá quente, né? Super quente. Aqui, pra que é pra unir? Porque ela... A própria... A própria gema ajuda a unir. Hum... Olha que show. Pronto. Tá tudo bisuntado, tudo beleza. Aqui. Vai pro forno? Vai. Colocar no super forno. Já tá quentíssimo. Ai. Eu acho que vai ser... Ai, tá quente, quente, quente. Coloca em cima? É. Em cima. Dão um giro e volto. Depois ela é pronta. Aguenta aí, manazinha. Aguenta a fome aí. Menina, se você sentir o cheiro, o aroma, corta logo, dona Denise. Tô doida pra provar, manazinha. É uma bola de sardinha, com uma massa especialíssima que eu vou repetir. Ó. Quente, quente, quente. Ó. Linda, né? Gostou? Posso provar? Ai, acho melhor provar. Com guardanapinho. Com uma faca. Não, guardanapo, criatura. Aqui, ó. Isso. Queridas, eu quero lhe dizer se é bom mesmo, se dona Denise acertou. Ela não admite. Sabe que quem cozinha não admite. Não, admite. Que você questione, duvide. Não, senhora, admite sim. Agora só que... Olha o queijo aí. Não, não. Agora imagina pondo um queijo assim, um requeijão. Um requeijão. Um catupiry. Ou mesmo uma mussarela. Essa massa é muito boa, né? É difícil. Repete aqui pra galera. Como é que faz a massa? Que elas vão me torturar. Olha, deixa eu ver. Você pega 200 ml de água morna. Morna, né? Quente, não. E dissolve duas colheres de açúcar. Primeiro, você põe duas colheres de açúcar num recipiente. Põe 30 gramas de fermento biológico. É fermento de pó. Uma delícia. Mistura o açúcar com o fermento. Aí você vai jogando a água morna, 200 ml de água morna. Vai jogando... Pra fazer a esponja. Pra fazer a esponja. Aí cobre e deixa tufar. Quando ela tufar, aí é que você vai... Passar pra outra vasilha. Passar pra... Não. Você deixa na mesma vasilha. Em outra vasilha, você vai fazer a massa. Aí você mistura os outros ingredientes, que são os ovos. Quanto? O... Peraí. Meia. Junte em uma bacia os ingredientes. Trigo, sal, óleo, azeite. Tá tudo aqui no início. Uma máscara. 750 gramas de trigo, quatro ovos inteiros, uma xícara de azeite, meia xícara de óleo. Isso tudo você põe depois no outro recipiente, mistura e vai misturando. Aí vai jogando... A esponja. A esponja e vai misturando. Vai jogando farinha e vai misturando depois a massa. O azeite dá um toque de classe. Até a massa desgrudar da mão. Dos dedos. Aí deixa... Aí deixa repousar durante 40 minutos. Hum! Hum! Né? Uma delícia. Dá teu telefone aí, mamãe. 3236-8565. Vai pro site, tá super quente. Tô comendo devagar. Mas tá muito boa. Eu acho que vai ficar maravilhosa. Sim, olha, se quiser... Com requeijão. Não, e se quiser colocar, fazer com outros recheios. Camarão, bacalhau, frango, presunto. Mas tá bom com sardinha, tá uma delícia. Com sardinha, claro. Com presunto. Eu fiz lá em casa, eu já te disse, eu fiz em casa com... Eu comprei aquela mortadela assim pequena, de frango. Cortei, ela miudinha, temperei com cebola, com óleo, né? E recheei. Muito bom. Ficou muito boa. Tá, pode casar. E arranjou uma namorada? Ai, quem dera. Quero não, não. Não? Não. Cansou. Cansei. Deu milho, não quero nada. Quero nada. Tomando um beijo pro teu público. Um beijão. Tchau, manazinha. Tá uma delícia. Tchau, manazinha. 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 Legenda Adriana Zanotto